A estrutura do barraco está prejudicada, principalmente a parte da cozinha. A gente vai ter que reforçar aquela laje, porque senão é uma temeridade. Você não usa a bola com qualquer chuva, e não precisa ser esse aguaceiro desses aqui, não. Aquilo vem tudo abaixo. Você tem ideia de quanto vai sair essa brincadeira? Paula, a mão de obra eu consigo de graça. Agora, o material eu não tenho. Isso vai sair pelo menos mil reais. Tudo isso? É, e o pior é que eu sondei a Candelária, ela realmente não tem de onde tirar esse dinheiro. Ela vive do salário que ela ganha aqui. A solução é a gente ajudar, né? Pois é, Paula. Sabe, com o empréstimo que eu dei pra você e a reforma que estou fazendo no sítio, eu... Eu estou falando por mim. Eu vou emprestar esse dinheiro à Candelária. Eu vou tirar o dinheiro que eu estava juntando pra pagar o Gonzalez. De jeito nenhum. Eu não posso aceitar, não, dona Paula. Imagine se eu vou deixar a senhora se endividar pra resolver um problema que é meu. Mas eu quero, Candelária. Dona Paula é de espinho santo pra vestir o outro. Não, eu não posso aceitar, não. Pode deixar, olha, eu dou um jeito. Sabe? Vida de pobre é assim mesmo. Lá no morro, todo mundo se ajuda. Candelária, o negócio é o seguinte. Me ouça. Se eu te emprestar esse dinheiro, eu não vou estar me endividando. Eu já estou endividada. Eu não consegui juntar o dinheiro pra pagar o Gonzalez. Né? E essa quantia no montante geral não vai fazer a menor diferença. Agora, pra você, faz. Mas, dona Paula, mesmo se a senhora tivesse essa grana, aonde é que eu ia arranjar dinheiro pra lhe pagar depois? Ah, pode deixar que eu já pensei em tudo. Eu vou descontar do seu salário de pouquinho em pouquinho, cada mês. Dona Paula, o que eu ganho já é a conta. Se a senhora me descontar muito, eu não vou ter nem pra comer. Se a senhora me descontar aos pouquinhos, eu vou levar a minha vida inteirinha pra pagar essa dívida. Não, eu não acho que isso seja certo, não, senhor. Ah, você me desculpa, mas eu acho que você não está em condições de negar minha proposta. Largue esse orgulho bobo de lado. Pensa no seu filho. A sua casa, tudo que você botou lá dentro. A sua independência. Se vocês perderem essa casa, vocês vão morar aonde? Debaixo da ponte? É, eu acho que a senhora tem razão. Eu tenho que pensar no futuro do Brother Washington. Então? Eu vou aceitar, dona Paula, mas como um empréstimo. Oi, gente finíssima, dona Paula. Eu só não faço um rap pra ela agora, porque tem que ser feito um rap muito responsa. Rap, é isso. Responsa é o que eu sinto por estar devendo essa dinheirama toda, isso sim. Ah, Candelária, você está muito preocupada. Você acha que a Paula vai te cobrar até em boas mãos? Ah, senhora Pouca, é por isso que eu me sinto mais devedora ainda. Eu só aceitei essa situação porque não tinha mesmo outro jeito. Enquanto é que vocês começam a obra lá, Candelária? Ah, se Deus quiser, meu filho, amanhã. Eu já tirei todas as coisas de dentro do lado de casa. Até as camas, né, mãe? É. Mas... Eu vou dormir essa noite, hein? Meu... Eu tinha me esquecido demais desse problema. Aonde é que a gente vai dormir essa semana todinha de obra? Na casa dos beijinhos é que não vai dar. É, filho, não vai dar mesmo, não. Nossas coisas já estão espalhadas pela casa de todo mundo. E lá no morro os barracos são pequenos. Seria muita cara de pó a gente andar pedindo pra dormir, né? Olha, Candelária, meu aparte é pequeno, mas se você quiser, está só. Viu? Ô, seu Nabuco, olha, eu lhe agradeço muito de coração. Mas não vai dar, não, sabe? Ó, Candelária, você está muito cheio de cerimônia, não é? Eu concordo com o seu Nabuco. Olha, eu vou fazer uma proposta, sabe? Pra acabar com essa situação de uma vez por todas. E eu não admito recusa. Vocês dois vão dormir no meu quarto. Tá? Tá, olha, tá resumido. Bom, é claro que pode, Candelária. Eu só acho que você e o brother ficarem mais bem instalados lá em casa. Ô, dona Paula, não me leve a mal, não. O seu Nabuco também já ofereceu. Vocês todos estão sendo tão bacanas comigo, tão prestativos. Mas eu acho que eu me sentiria mais à vontade se eu ficasse aqui. Bom, você que sabe, mas a gente está aqui para o que deve é, tá? E aí ele disse que só gostava de mim como amiga. Porque amor mesmo, só pela tal da Cassandra. Ai, Luísa, eu estou perdidona, sabia? Eu não sei nem se eu vou conseguir continuar aqui na academia. Eu te entendo, Rafa. Mais do que você imagina. Poxa, esse negócio de amor impossível, já estou até acostumada. Pelo menos você está com o João Carlos, né? Ele reapareceu. É, mas eu sinto que, sei lá, aquela relação gostosa não tem mais, sabe? Tá, amor, amor, nunca teve. Nossa, a gente se gostava beça, né? Não se gostam mais? É, mas o João Carlos, ele voltou muito diferente dessa viagem. A gente... E aí